Olha galera, isso aqui é uma Mirage 150 da Kaczynski 2010-2011 Ela não está gerando E tem a hora que ela dava partida e tinha a hora que não, certo? Já resolvi o problema de ela não estar dando partida, já está ok Agora ela não está gerando, certo? Vamos lá para o teste Já coloquei aqui a ponta de prova do multímetro preta no negativo da bateria E a vermelha no positivo Escala de 20V, certo? Está dando 13V Agora vamos funcionar Aqui na lenda O farol está apagado, certo? O farol aqui está apagado Ok, 7V, 14V, beleza Agora vou acionar o farol O farol está apagado Agora vou ligar o farol Liguei o farol Observe, o farol ligado Já caiu para 13.1V, 13V Certo? Agora vou acelerar a moto O farol ligado Ela não altera a voltagem Mas altera mais pouquíssimo Vou desligar o farol Show de bola Então está funcionando Agora vamos analisar A parte de iluminação da moto Vamos lá Olha galera A lanta que estava No farol Lanta de carro 100 por 80 watts Muito, muito Muito alta a potência dela Já coloquei aqui Uma lanta Original Certo? Agora iremos funcionar E verificar A tensão que vai Se vai gerar ou não Vamos lá Pronto galera Já coloquei a lanta Certo? Essa aqui é a lanta que estava 100 por 80 E agora Agora O farol está apagado, certo? Agora vou ligar o farol O meu farol Já me serve 13.5 Ok? Agora Vamos acelerar O que é 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 Vamos lá. Pronto, galera. Chegou as 14 voltas, então show de bola.